Eu tenho absoluta certeza que pra você não é mais novidade ter reserva de emergência, até porque tê-la é base fundamental pra uma vida financeira mais saudável. Se eu estiver, no entanto, equivocado e caso você ainda não tenha essa consciência, sugiro que você pare esse vídeo, assista esse outro, onde eu abordo a importância da reserva de emergência, porque você não deveria ficar sem a sua. Depois desse vídeo, você volta e assiste esse aqui, beleza? Agora, continuando, hoje eu quero dar a minha opinião de qual a melhor opção pra que nós possamos construir a nossa reserva de emergência. Por vezes, o menos pode ser mais, e este é claramente um desses casos. Bom, se esse tema lhe interessa, como eu sei que vai lhe interessar, confia, vem comigo, porque o vídeo tá incrível e te espalhe depois da vinheta. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você não estiver inscrito, como sempre fica o meu convite, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos oportunidade de interagir de uma maneira mais próxima. E por último, e muito mais importante, a comunidade VIP do Saldo Zero, que caso você ainda não esteja fazendo parte, você não sabe o que está perdendo. Vai lá e faça parte agora, é gratuito, gente. Pega o link aqui na descrição do vídeo, vai lá, se cadastre, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores. Tenho certeza que você vai agregar muito conhecimento, tanto você para nós, quanto nós para você, beleza? Mas vamos lá, porque tempo é dinheiro. Primeiro, as opções mais comumente usadas para reserva de emergência. A maneira mais simples de nós tratarmos essa questão, não é simplesmente falar da melhor opção, mas falar quais são as opções mais utilizadas normalmente e comentá-las para que você possa fazer a sua decisão posteriormente. Até porque não existe uma única opção no mercado, apesar da filosofia do saldo zero, as pessoas são livres para escolher aquela que melhor lhe atenda. Então vejamos, a primeira opção que nós temos hoje disponível são as contas remuneradas. Com sua crescente utilização, essas contas estão se tornando cada vez mais populares entre os brasileiros e passando a ser a primeira opção para a construção de uma reserva de emergência para muitos novos investidores. E pudera, por sua facilidade e sua promessa de rentabilidade, fica fácil de nós compreendermos que este tipo de conta esteja dentre as primeiras opções. Contudo, quando o assunto é reserva de emergência, eu, Paulo Boniatti, sou um crítico ferrenho. Antes de mais nada, quando nós estamos falando de reserva de emergência, quais são as principais características que o investimento tem que ter para que ele possa ser considerado adequado para este fim? São três, liquidez, o título tem que ser pós-fixado e terceiro e o mais importante, segurança. Não vou detalhar todos esses itens nesse vídeo, uma vez que o vídeo que eu já elenquei aqui para você, que eu já comentei no início deste vídeo, já aborda essas questões em maior detalhe. Além do mais, os tipos de investimento que eu estou trazendo nesse vídeo já atendem principalmente as duas questões, que são quais? Liquidez e títulos pós-fixados. Mas eu quero chamar sua atenção para a terceira característica que eu citei, a segurança. Segurança, dentre essas características, para mim, é a questão mais importante a se observar. De novo, é a questão mais importante a se observar quando se está construindo uma reserva de emergência. E por qual motivo? Ora, gente, vamos lá. Quando nós estamos falando de reserva de emergência, é aquele capital que você precisa, que esteja disponível naquele momento de socorro imprevisível. Quem em sã consciência espera naquela emergência, naquela necessidade de socorro, ao tentar resgatar aquele seu capital, não conseguir. E eu estou dizendo que isso vai acontecer com as contas remuneradas? Absolutamente que não. Mas estou lhe dizendo que há o risco. E por que eu afirmo isso? Essas contas remuneradas, que estão ganhando cada vez mais atenção, cada vez mais clientes, são na grande maioria de instituições financeiras menores. E que, por sua vez, precisam estar oferecendo rentabilidades acima do que elas são capazes para que elas consigam angariar mais clientes. Fato esse comprovado facilmente com os resultados recentes do Nubank. Por exemplo, que, em sua recente história, teve apenas um único período de lucro. Coincidência ou não, foi um período antes da abertura de capital na bolsa norte-americana. Do restante, é prejuízo atrás de prejuízo. E, apesar, obviamente, de haver o FGC por detrás, e abrindo um parênteses, você não sabe o que é FGC, vou deixar um outro card aqui, um outro link para você assistir e entender na plenitude o que é o FGC, o que ele cobre, quais são os riscos. Então, novamente, obviamente, de haver o FGC, lembre-se, nós estamos falando daquele capital ao qual nós precisamos no momento de emergência. Ele tem que estar disponível no momento de emergência, e ninguém quer também, naquele momento, ao necessitar do capital, estar dependendo de um processo de liberação de recursos pelo FGC devido à quebra de uma instituição financeira. E vamos separar as coisas aqui para ficar bem claro. Uma coisa é o capital do mês, é aquele seu salário que você deposita numa conta remunerada simplesmente para pagar as suas contas do mês e está tudo certo. A outra coisa é aquele capital maior, grande, que você está construindo para os seus investimentos, para que você não tenha sustos na sua vida financeira, para a sua emergência. É o capital maior. É desse cara aqui que eu estou falando. E tem ainda uma outra questão, tá? Se estas instituições financeiras menores, que para conseguirem captar mais clientes, precisam constantemente estarem oferecendo contas, remunerando mais do que elas são capazes de arcar no longo prazo, e que com isso elas dependam massivamente de dinheiro novo para que consigam continuar o seu negócio, uma hora ou outra elas vão ter que mudar essas suas políticas de remuneração. Coincidências ou não, Nubank recentemente anunciou que a sua conta remunerada não mais remunerar a 100% do CDI dinheiro novo de até 30 dias. Ou seja, não se trata somente do risco de quebra da instituição, mas se trata também do risco de garantia de rentabilidade. E mesmo que uma instituição esteja lhe oferecendo 101% do CDI, como algumas oferecem, 105% do CDI, 110% do CDI, as ressalvas são exatamente as mesmas. Portanto, apesar de muita gente confiar a sua reserva de emergência à segurança destas instituições, eu particularmente preferiria algo mais seguro e provado no tempo. Ou seja, em instituições mais seguras. Agora vamos para a segunda opção muito utilizada no mercado, são os CDBs com liquidez diária. Quem nunca ouviu falar dos famosos CDBs 100% do CDI com liquidez diária, CDBs 101%, CDBs 102%. Novamente, se essas siglas lhe forem estranhas, vou deixar um outro card aqui para você, para que você possa entender melhor o que é CDB, o que é CDI, o que é Selic, etc. Mas aqui nós precisamos separar as coisas. Primeiro, CDBs de bancos pequenos. Outra coisa são os CDBs de bancos grandes, de bancos muito maiores. Quando nós falamos de CDBs de bancos pequenos, eu poderia acabar caindo aqui numa redundância, porque as ressalvas seriam as mesmas das contas remuneradas. Agora, quando nós falamos de bancos grandes, aí a coisa muda de figura. Apesar de muita gente torcer o nariz lá para o Santander, para o Itaú, para o Bradesco, para o Banco do Brasil e afins, inevitavelmente são bancos muito maiores, com muito mais solidez e que já se provaram no tempo. Portanto, entre aspas, ao que tudo indica, parecem ser instituições mais recomendadas para a nossa reserva de emergência. Mas vou te dizer uma coisa, não é porque são grandes que não quebrem. Apenas um pequeno, grande exemplo foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, com a crise do subprime, ao qual quebraram diversos grandes bancos, gente. Aqui no Brasil, nós estamos cheios de exemplos de outros grandes bancos também, que não quebraram, mas que foram comprados ou tiveram fusão com outros bancos por problemas financeiros. Nesses casos, na grande maioria das vezes, não houveram prejuízos para os seus correntistas e para os seus investidores. Mas quem não se lembra do caso do Banco Santos? Não é o caso, detalhar, mas se isso não lhe parecer preocupante, novamente devido ao famigerado FGC, convido você mais uma vez assistir ao vídeo ao qual eu falo deste órgão. Nesse vídeo, eu mostro com dados e fatos que, quando nós estamos falando de FGC, bancos grandes possuem até maior risco do que bancos pequenos. Você sabe por quê? Porque são grandes demais para que o FGC tenha liquidez suficiente de socorrer esses bancos, ou, na verdade, socorrer os seus investidores, os seus correntistas. Bom, se a questão segurança é um dos pontos mais importantes ao se observar em uma reserva de emergência, e se as opções até agora, apesar de mais ou menos seguras, embutem um nível mais observável de risco, o que é que nos resta? Pois bem, você gostando ou não gostando de assuntos relacionados ao governo, não podemos deixar de falar do famigerado Tesouro Selic. Antes de mais nada, entendo o seguinte, não há investimento risco zero. Não existe, gente. Nenhum investimento é de risco zero. Se houver qualquer investimento que lhe diga é risco zero, por lógica, esse investimento deveria rentabilizar 0%. Todo investimento, seja para mais ou para menos, embute um certo grau de risco. Mas eu posso lhe afirmar que, das três opções, contas remuneradas, CDB 100% do CDI com liquidez diária e Tesouro Selic, o terceiro, o Tesouro Selic, é sem dúvida alguma a opção de menor risco. Primeiro, nós temos que entender que o governo é soberano. O que isso quer dizer? Apesar de eu ser um liberal e eu não gostar de financiar o governo, um governo não quebra. Eu te digo que um banco pode quebrar, mas um governo não. Ou você conhece algum país onde no passado tinha um governo e agora não tem mais. E não estou lhe dizendo entre trocas de partidos, entre trocas de comando. Estou lhe dizendo da instituição governo. O Brasil tem governo há quantas décadas, há quantos anos. Trocam-se os presidentes, trocam-se os políticos, mas a instituição governo não deixou de existir e não vai deixar de existir. A não ser que seja por uma questão de guerras tomada de poder, um país soberano, um país democrático como o nosso, sempre vai ter governo. Ou um desgoverno, se assim issoar melhor. Mas o ponto é que, independente da situação financeira do país, se as contas estão melhores ou se as contas estão piores, um governo sempre vai necessitar de captação de recursos, de se financiar. E nesses casos, uma das maneiras é por meio, no caso do Brasil, do Tesouro Direto ou do Tesouro Selic. É comum de nós termos exemplos de países que aplicaram calotes em suas dívidas externas, mas é raro de nós termos exemplos de países que aplicaram calote na dívida interna. E por que disso? Primeiro que o país, ele é dono da sua moeda, ele é dono daquela maquininha de impressão de gerar mais dinheiro. Mas a questão é que, se o país, ele declarar calote na dívida interna, ele simplesmente para de captar recursos, ou seja, para de se financiar, e aí sim, há o risco do governo, da instituição governamental quebrar. Em situações mais complexas, em situações de maior risco, inclusive como a que estamos vivendo hoje com inflação mais alta, o governo, como alternativa, aumenta a taxa de juros prometida, no caso a taxa Selic, que inclusive, estou gravando esse vídeo no dia 4 de agosto de 2022, subiu ontem, no dia 3 de agosto, para 13,75% ao ano. Mas em suma é, se o risco é maior, oferece taxas de juros maiores, e assim continua a captar dinheiro rolando a dívida passada e assim mantendo essa máquina funcionando. E infelizmente, não é algo que um banco pode se dar ao luxo. Um banco, nesse caso, ele simplesmente vai seguir as taxas de mercado e diferentemente do que muita gente acredita, taxas de juros mais altas são boas para o banco até certo ponto. Passando de um patamar pode ser prejudicial também. E por quê? Porque tenderão também a ofertar taxas mais altas, ou seja, capta-se mais caro, empresta-se mais caro ainda e leva-se o risco e o perigo de calote. Não é por menos que, como já comentado, num passado não tão longo, diversos bancos foram comprados, foram vendidos ou tiveram fusão simplesmente porque estavam com problemas financeiros. Em outras palavras, estavam quebrando. Fique com uma frase na cabeça e algo que eu digo muito para os meus alunos. Um governo pode salvar um banco, mas um banco não pode salvar um governo. Além do mais, você lembra do FGC? Sim, o famigerado FGC que se você não sabe o que é, tem um vídeo aqui para você assistir. Mas o FGC, em suma, ele garante ao investidor um montante de até 250 mil reais por CPF versus grupo financeiro, conglomerado financeiro. Isso, esse montante pode até lhe parecer muito hoje, mas se você estiver trilhando seu caminho rumo à liberdade financeira, esse capital em pouco tempo vai se tornar irrisório. Ou seja, sequer essa garantia entre aspas do FGC lhe seria suficiente. Eu particularmente não dependeria disso. Por esses motivos é que, pessoalmente falando para mim, Tesouro Selic é a melhor opção para se construir uma reserva de emergência. Então, resumindo tudo o que foi dito até agora, são três as opções mais comuns para se fazer a reserva de emergência. Então, nós temos lá as contas remuneradas, os CDBs pós-fixados com liquidez diária e a terceira seria o Tesouro Selic. Ambas, em linhas gerais, vão lhe oferecer a liquidez diária e a rentabilidade pós-fixada seja no CDI, seja na Selic. E das três opções, quando nós estamos falando de segurança, sem dúvida alguma, a opção mais segura ainda é o famigerado Tesouro Selic. Qualquer coisa diferente disso, salvo se for por uma questão muito específica que justifique a sua escolha, é como eu gosto de dizer, é você estar buscando pelo em ovo. Como eu disse no início desse vídeo, por vezes, o menos é mais e esse é claramente um exemplo disso. Se você ficou no vídeo comigo até agora, considere curtir e compartilhar com pessoas queridas ao seu entorno, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Por fim, sucesso e prosperidade. Sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho